E aí, Sun aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, hoje vai ser o spoiler das novas cartas do Selection 10, ou Selection 10, sei lá, que parece que é um novo booster de estilo Link Vrains Pack, né, que vai trazer suporte pra muita coisa. Não se tem muita informação sobre esse pack, né, mas enfim, eles trouxeram hoje, né, quer dizer, anunciaram hoje várias cartas, inclusive cartas de Shadow, cartas de Galaxiais e Laval, assim como as coisas também de Eldritch, que eu vou fazer outro vídeo sobre o Eldritch, tá bom? Mas, antes da gente tá começando, eu queria avisar pra vocês que eu sou parceiro do canal Phoenix House e TCG, ainda vai estar com a pré-venda da Team of Lost Memories, então se você quiser alguma coisa, o link tá na descrição, tá certo? Aí vocês vão ter Borrelo de Salvas, vão ter Crackdown, Mystic Man, vão ter uma quantidade legal de cartinhas, assim como eu vou ter, né, os sets lá que eu tava falando, que é o Tane e o Evil Eye, né, que eu tava com vontade de comprar o Evil Eye, só que eu pensei, cara, eu vou montar o Unchained mesmo, que o deck é um pouquinho melhor, mas, bem, se tem o Evil Eye, tem o Tane, que é um 2X que eu queria montar também. E, agora, a Phoenix House também tá aceitando o PicPay como forma de pagamento, então, se você quiser comprar alguma coisa, pode pagar pelo PicPay. E o link tá na descrição pra vocês, beleza? Phoenix House e TCG. E, então, vamos lá, né, Neth Shadow Genius, Terra Máquina, Flip, Level 4, 1800 mil, no caso, isso aqui é a fusão dos Shadows com os Cliffords, tá, porque é Terra Máquina, né, tem os mesmos níveis dos Shadows pequenos, né, e é Level 4. E Genius também é o nome de um Shadow, né, quer dizer, de um Clifford, que é o Link. Você pode fazer um efeito uma vez por turno, né, no caso, os Shadows tem isso, você ativou um, você ativa o outro. Flip, você pode ativar o monstro do Shadow que você controla, esse turno, ele é inafetável por efeitos de monstros, enquanto ele está faceando a pensar do seu próprio. Ok, eu não acho isso aqui tão relevante até certo ponto, né, mas, sei lá, sei lá. Segundo efeito, se essa carta é enviada pro Cementaria por efeito de carta, você pode ativar o monstro de efeito no campo, ele não pode ativar seus efeitos enquanto está no campo pelo resto desse turno. Isso é interessante, tem algumas situações que isso pode vir a calhar, ele não nega os efeitos de um monstro, tá certo, ele não deixa que o monstro ative seu efeito. Tem algumas situações com as quais isso aqui pode ser útil, isso aqui pode forçar uma negação, tá certo, é interessante isso, que isso aqui força uma negação. E bem, é uma carta interessante, eu acho que isso aqui vai ser usado, provavelmente a 1, da mesma forma como a Ariel é usada hoje, eu não acho que vai ser usado necessariamente 3, até porque Shikinaga não é tão usada assim. Normalmente as pessoas usam Shikinaga no Shadow pra ser normal matemático, dá efeito, querem dar vele, você tem uma fusão boa pra fazer e a vele não resolver. Então, isso aqui com certeza vai ser usado a 1, é uma carta boa, é uma carta boa. Hell Shadow Void, que cara é esse? Isso aqui é o... é um Gemini, eu acho? Fogo Fing, Flip, level 9, 2,900, 2,900. Com certeza que isso aqui é um Gemini, cara. Você vai dar o primeiro e segundo efeito dessa carta uma vez por turno. Flip, tá já tinha um monstro face-up que sua oponente controla. Quer dizer, você pode ativar 1 efeito por turno. Não, peraí. Can we use discard first power? É, o primeiro ou o segundo efeito, talvez por turno, você escolhe um ou outro, né, que nem todo channel. Flip, tá já tinha um monstro face-up que sua oponente controla. Envie o monstro Shadow com o mesmo atributo do seu gestor deck pro cemitério. E se você fizer e esbana aquele alvo? Nossa, isso aqui é bem legal. Não, é bem legal essa carta. Pô, isso aqui é bem legal. Segundo efeito. Se essa carta é enviada pro cemitério por efeito de cartas, você pode enviar cartas do topo do seu deck pro cemitério, igual ao número de atributos diferentes no campo. Cara, essa carta é bem legal. Essa carta é bem legal. Obviamente, isso aqui te obriga a usar vários atributos... Não, não, na verdade, não te obriga a usar vários atributos. Se você usar luz, dark e terra, que são os mais populares assim, né, principalmente luz e dark, você tem o quê? Winda e Apocalone, né? Isso aqui já vai fazer muita coisa pra você. Cara, essa carta é boa. Essa carta é boa. Principalmente se você usar o... Tipo, sei lá, jogar a trap pro grave com a... Com a construct e, tipo, sei lá, fazer um... Meninozinho, qual o nome dele? O Underclock? Não. O Graphic Control e pegar a trap... Pegar, sei lá, é o Shadow Fusion, você tá, é o Shadow Fusion e continuar com a trap no grave, tá ligado? Isso é uma interação interessante. Cara, eu gostei dessa carta. Eu acho que ela vai ser o novo, melhor alvo, dependendo do combo, claro, pra Wendy trazer, porque isso aqui é uma remoção que te gera carta, né, porque, tipo, você vai banir uma carta do cara, vai enviar um Shadow pro grave, vai pegar uma carta de volta, tá ligado? Ou talvez buscar com a própria Apocalone, então é uma carta bem legal, gostei bastante dele. Gostei, gostei. Bem simpático, bem simpático. O segundo efeito, eu não acho que vai aparecer tanto, né, mas é algo a ser levado em consideração, porque você pode, sei lá, milar 6... O máximo que isso aqui mila é, sei lá, 7 Shadows, se você considerar divino, né, como um atributo que pode estar no campo, mas, no geral, isso vai milar o quê? Duas, três cartas, sabe? Então, legal. Legal, legal, gostei. As duas cartas de Shadow são bem legais, cara, são bem legais, são bem úteis, sabe? São bem úteis. E isso aqui, obviamente, né, é mais pro Shadow puro, ao meu ver, do que qualquer outra variante. Próximo. Galaxiais Cypher X-Dragon. Luz, dragão, ex-seed, né, rank 10, 4.000 e 3.000. Dois monstros level 10. Uma vez pro turno, você pode também invocar essa carta usando um Cypher Dragon que você controla com o material. Ok, então isso é dois monstros level 8, basicamente, para fazer esse bicho. Você pode tirar dois materiais dessa carta, só pode a gente não poder agitar monstros luz que você controla com efeitos de carta até o final do turno. Uma vez pro turno, durante a sua Standby Phase, você pode retornar um monstro rank 9 ou menor dragão ex-seed do seu grave para o extra deck, então dá a inspeção daquele monstro do seu extra deck usando essa carta como material. E é considerado o ex-seed summon, e os materiais se transferem para o bicho novo, né? Você pode retornar um monstro level 9 ou menor dragão ex-seed do seu grave para o extra, então dá a inspeção daquele monstro do seu extra deck usando essa carta que você controla com o material. Ok, é... Assim... Galaxiais, né? As pessoas de Galaxiais vão gostar, mas eu não curti muito não, cara. Se os monstros luz não vão poder ser alvo pelo resto desse turno, né? E ter um efeito esquisito de Standby Phase, o negócio é, você nunca vai ativar esse segundo efeito. Você nunca vai ativar esse segundo efeito. Porque esse bicho vai morrer antes disso. Ou você vai fazer outro bicho por cima dele. Ahm... O seu oponente não pode testar monstros luz que você controla com efeitos de carta da final desse turno. É, o efeito Lingering. Ok. Assim, legal, né? Mas, tipo, eu não curti muito não. E próximo temos as novas cartas de Laval. Que, obviamente, porque saiu o suporte pra Laval, Laval Tien vai pra 3, né? E... Vamos lá. Laval Archer. Foco, Pyro, level 4, 1000. E tem desejo de defesa. Você pode usar o segundo efeito dessa carta vez por turno. É óbvio, né? Alvo pra Recandling. Como todo Laval. Se essa carta é normal suma, você pode ser feito. Durante a main phase desse turno, você pode dar normal suma adicional de um monstro Laval da sua mão, claro, né? Você pode dar normal ou 7 de um monstro Laval. Legal. Legal. É um corpo pra fazer Laval Tien. Você, tipo, dá normal desse bicho. E depois dá normal adicionado o canon, envia as coisas, faz coisas de Laval e, tipo, depois faz um Laval Tien. Se essa carta está no seu greve, você pode agitar o monstro que você controla. Você não pode dar esse pessoal suma de monstros pelo resto desse turno, exceto monstros fogo. Também destrua aquele alvo. E se você fizer isso, desse pessoal suma dessa carta no seu greve, em poção de defesa, mais bando quando deixar do campo. Ok. Vem de volta, né? Legal. Legal. Bacana. Não gostei dessa carta. Não gostei se vai ser usada 3, pela questão do double sumo, né? Ah, e detalhe, cara. Esse efeito aqui de double sumo, toma Veler, tá? Não é condição. É, tipo, e ativa. É um trigger. Que é quando essa carta é normal sumo. Você pode ativar esse efeito. Não, é interessante, né? Normalmente a gente não vê esse tipo de efeitos lá. A última vez que eu vi isso aqui foi em Noeidos, né? Porque a história, sei lá, o Serafinite, o Castor, o Pollux. São todos os efeitos que, tipo, se a carta descer, você tem a normal sumo adicional, né? Então, legal. Gostei desse boneco. Ok. Lavaval e Salamangrete. Lavaval, Salamander. Salamander, Salamangrete, não. Salamander. Fogo, Dragão, Synchron, level 7, 2600, 200. Um monstro turno, mas um não turno é fogo. Salamangrete faz isso, engraçado. Você pode fazer o primeiro efeito dessa carta vez por turno. Se essa carta é invocada na trocação síncrona, você pode comprar duas cartas. Então, envia duas cartas da sua mão pro cemitério, incluindo um monstro de fogo. Ou, se você não tem nenhum monstro de fogo na sua mão, revele sua mão inteira e embaralhe no deck. Ok, legal. É filtro? É, isso aqui é um filtro, né? Você compra duas, descarta duas, basicamente. Não é descarte, é tipo, você envia duas da mão pro cemitério, incluindo um fogo. Ah, legal. Segundo efeito. Um vez por turno, você pode banir um monstro de fogo do seu grave, mude a posição de batalha de todos... Você pode banir um monstro de fogo do seu grave, mude... Tinha de face-up, monstros de oponente de controlo, face-up, face-up... Ok. Um vez por turno, você pode banir um monstro de fogo do seu grave, mude todos os monstros... Quer dizer, mude monstros em poses e face-up que seu oponente controla pra face-up, pra setado, basicamente. Tipo assim, tá, é um pouco difícil, explica. É, eu tô tendo dificuldade de traduzir, mas... Você banir um fogo do seu grave, quer dizer, monstro de fogo do seu grave, tá certo? E tu vai setar todos os monstros face-up que seu oponente controla até o número de lava-val que você controla. Tipo, se tu controla dois, tu buca dois, não faz alvo, tá? Se tu controla um, tu buca um, etc. Legal, simpático, com carta simpática. Eu não acho que esse segundo efeito necessariamente seja insano de bom, né, mas... O primeiro efeito é legalzinho, é bacana. E tipo, se tu fizer dois dele, né, tu pode ativar os dois efeitos, de banir o bicho do grave. Assim, eu gostei bastante do suporte de Shadow no geral, tá? É um suporte bem forte, é um suporte bem bacana, é tipo, adiciona uma utilidade muito maior pro deck, tá certo? Não é, ah, quebrou o jogo, é mais tipo, cê tá adicionando a utilidade. Eu não curti tanto esse boneco, esse aqui é legal, esse cara aqui é ok, simpaticozinho. É, mas, assim, eu não sou um grande conhecedor do deck Laval, então... Pode ser que tenha alguma coisa realmente insana que esse deck tenha, não tenha me tocado ainda, mas... No final do dia é bem legal. Então é isso, pessoal, queria agradecer a todos os que assistem o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Valeu, falou e até. Até mais.